olha as gaiolas aí, a cidade da feira do cordeiro, vai devagar o movimento, olha aí olha as gaiolinhas boas, pesadeira do capacaquinho, agora a divisora é quanto irmão, a casadeira? a casadeira tá de 80 olha as gaiolas, olha as gaiolas baratinhas é quanto boia uma dessa? essa é de 12, a menorzinha de 10 olha aí, 10 reais olha aí, olha o cenário da terra olha as fotos, vai botar comida com passarinho, mistura coleirinho, olha as coleirinho top aqui, vai botar no voador, no arejador, tapacapim, coleira, azulão olha que fotinho top, feito de bambu, maritaca olha só coisa top olha lá, ores, bambu, maritacarras olha, olha a coisa olha aí, olha aí, olha a coisa